Você sabia que a segurança por trás dos parques de diversão está ligada à fiscalização feita pelo Craia Minas? Um trabalho que pode salvar vidas. Com o olhar atento aos documentos emitidos por colegas engenheiros, o fiscal Ramon Telesforo não abre mão dos detalhes. O objetivo aqui é garantir a segurança para evitar qualquer tipo de acidente. Quando a gente chega no parque ou outro estabelecimento, a gente procura saber se houve alguma nova instalação, se algum brinquedo novo foi instalado, se está sendo feita alguma manutenção. E a gente procura o documento referente a esse serviço, bem como os demais laudos periódicos, porque a cada seis meses a gente tem que estar retornando ao estabelecimento, a gente deixa pré-agendado, A gente está verificando todos os laudos, as inspeções que são feitas por um profissional habilitado, entendeu? Esse documento é emitido juntamente com a sua anotação de responsabilidade. Adriano Rezende tem uma empresa que trabalha com a elaboração desses laudos e é também um dos engenheiros do processo. Verificando se há defeitos a ser corrigidos na parte de segurança, para evitar um possível acidente. Só neste parque são 22 brinquedos e um movimento mensal estimado entre 40 e 50 mil visitantes. Nós temos a equipe de manutenção mecânica, elétrica, interna, mas ela é passada, ela é submetida à avaliação desses profissionais, os profissionais capacitados pelo CREA e nos dá garantia, porque um acidente num parque de diversão, ele traz consequências muito danosas. E o trabalho de fiscalização não fica restrito apenas aos parques de diversão. Circos, teatros, eventos religiosos e shows também tem de apresentar os laudos técnicos. Uma garantia de que o momento de lazer não vai ser interrompido por falta de segurança. Uma garantia de que o momento de ação é um movimento de segurança. Uma garantia de que o momento de ação é um movimento de segurança.